Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar aqui as informações mais recentes referente ao covid-19 e coronavírus. Temos aqui o Dandan pelo Twitter. Ele diz que você tem quatro tios com covid-19, um morre e três se recuperam. Tá de boa pra você? Essa é pra galera que ignora cada vida perdida pela pandemia. Temos que comemorar os curados e respeitar os mortos e seguir orientações de especialistas para evitar mais tristeza. Fique em casa se puder. Temos aqui da página H24 News Brasil. Eles estão dizendo que se trata da biomodulina T que não cura a doença, mas fortalece o sistema imunológico. Aparentemente, mais um medicamento que pode estar auxiliando no combate ao covid-19. Cadu Filmes, ensinando como se faz máscaras caseiras. Isso é muito importante para o pessoal de baixa renda que precisa estar se protegendo para ir à rua com total precisão. Do governo do estado de São Paulo é possível prever com exatidão o pico do novo coronavírus. Aí tem alguns dizeres deles, faz nove minutos que eles postaram isso. Vamos dar uma olhada rápida. E nós estamos conseguindo alargar e achatar a curva. Do começo do caminho. 15 do 4. Vocês não conseguem prever com exatidão o pico. Isso é boa notícia. Porque isso significa que nós estamos conseguindo alargar e achatar a curva. Quanto mais diluída essa curva for, melhor para o sistema de saúde. Agora, nós vamos ter o pico. Nós vamos estar diante ou de uma montanha ou do pico do Everest. Isto é algo que, obviamente, nós estamos vendo no decorrer do dia a dia. Muito bem. Palavras muito bonitas do secretário de saúde do governo do estado de São Paulo. Porém, é muito triste que ele tenha tido o coronavírus e não quis retratar o método de um método que ele teve para se curar, para ele ter se livrado até então do vírus. Ainda mais na situação que encontramos e que qualquer ajuda, qualquer informação é bem-vinda. E justamente ele que passou pela situação, teve um tratamento e não quis divulgar o tratamento, o medicamento que tomou, isso para um secretário de saúde do governo. complicado. Ricardo Amorim. Decisão de Trump de cortar financiamento da OMS vai ajudar a controlar a pandemia. Como? Políticos em todo o mundo tornaram-se mestres da arte de não se responsabilizar e buscar bodes expiatórios ao invés de tentar resolver o problema. Coronavírus. Baleia Rossi. Governos liderados por mulheres viram exemplo de combate ao Covid-19. Parabéns a todas as mulheres que atuam na vida pública. Elas precisam de mais espaço hoje e sempre. Muito bem. Vamos aqui para... Temos mais quantos minutos? Temos mais um minuto. Amplificação oficial. Essa página diz aqui no Twitter que, pensando em todo o contexto de ensino online, reunimos vários dos conteúdos que produzimos desde que o Covid-19 atingiu com força a rotina escolar e montamos um super post contendo tudo o que você precisa para saber para começar as suas aulas online. Pessoal aí está se beneficiando com os estudos online. Isso é muito bom. Isso é positivo. Um passo para o futuro. Aqui vamos pegar só mais essa. Jos Moy. Jos. Covid versus China versus OMS. Shiva. Deus hindu da destruição. É um dos deuses supremos do hinduísmo. É conhecido também como o destruidor e regenerador da energia vital. Não é um simples demônio. Ele é muito mais do que isso. Ele é o senhor dos demônios. É o deus do caos e da ordem. É. Vamos se dizer que não é uma informação tão necessária. Mas está aí para título de cultura, história. Enfim. Uma nova esperança. O que é isso? É uma fórmula. Gente, por hoje é só. Vou estar trazendo mais novidades, mais atualidades sobre o Covid-19 e o que está acontecendo. Fiquem ligados. Até a próxima. Tchau.